Imagine um mundo desconhecido, a luz, os sons, os cheiros, tudo é novidade. Você pode não se lembrar, mas já visitou esse lugar e essa experiência foi decisiva para você chegar onde chegou hoje. Estamos falando da primeira infância, que vai desde o momento em que nascemos até os seis anos de idade. Vamos saber mais sobre essa etapa de puro aprendizado e muitas descobertas no NBR Entrevista Especial das Crianças, que começa agora. Para a gente voltar à infância e também aprender mais sobre todas as crianças que nos cercam, nossa convidada de hoje é a Silmara Schneider, psicóloga, psicanalista infantil, também trabalha com estimulação precoce e é professora universitária. Muito bem-vinda ao NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite para falar desse tema que é a minha paixão. Que bom! E para o programa de hoje a gente escolheu esse lugar aqui super colorido, que faz a alegria de qualquer criança, cedido gentilmente para a nossa equipe. E eu vou começar te perguntando, Silmara, a primeira infância é a principal etapa do desenvolvimento infantil? Tanto do ponto de vista biológico, o desenvolvimento, a constituição psíquica da criança, o desenvolvimento mesmo neurológico da criança está acontecendo em grande medida nessa fase. Então, muitas coisas que depois essa criança vai carregar pela vida dela afora, pelo restante da infância, pela adolescência e às vezes chega até na idade adulta, pode estar ligado com essa fase aí do desenvolvimento, né? Então, a gente considera, sim, que ela é fundamental. Você falou em desenvolvimento neurológico. É verdade que o cérebro infantil é muito mais ativo que o de um adulto? É verdade, é muito mais ativo. É uma fase, assim, que depois, na vida da gente, nunca você vai ter tanta atividade, tanto desenvolvimento nessa área como você tem na primeira infância, né? Então, você veja, para ele atingir um tamanho normal, é lá por cinco anos que a criança atinge o seu tamanho normal, né? Do cérebro, do crescimento. E até então, a aprendizagem, tudo, tudo que para a gente é extremamente simples, cotidiano, corriqueiro, automático, para a criança é uma nova aprendizagem. Desde segurar um objeto ou soltar um objeto na mão. Tem um autor que trabalha com desenvolvimento infantil, é o Henri Vallon. Ele fala que a criança tem todos aqueles movimentos muito espontâneos, né? Quando bebê e tal, que esses movimentos, à medida que a criança vai se desenvolvendo, eles vão se internalizando e vão se transformar também em movimentos dentro do funcionamento cerebral, que são os pensamentos. E aí, eles vão se articular com a possibilidade da criança falar e que vai dar um salto qualitativo também nesse desenvolvimento da criança. Então, quer dizer que até os cinco anos de idade, a gente já tem o cérebro do tamanho que vai ficar quando adulto. É verdade. Agora, Seu Mar, eu tenho aqui uns dados do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, que revelam que cerca de 30% das crianças do mundo não atingem a plena capacidade cerebral por falta de incentivo, de estímulo. Então, qual a importância de estímulo desde cedo às crianças? Com palavras, cores, música? A estimulação não precisa de nada muito assim milagroso, nem tecnológico, nem nada. São coisas simples, né? Por exemplo, aqui a gente está num local que tem um tapete, né? É como se fosse uma grama artificial. Se você pega um bebezinho de seis meses e você sabe que não tem peça pequena no chão para ela engolir nem nada, deixa ela sentadinha ali e deixa ela engatinhar. Isso é um estímulo também. Ficar só com o bebê no colo, prende ele, né? Então, prende os movimentos que ele pode fazer para se desenvolver. Então, você deixa a criança no chão, sentadinha, com uma garrafinha vazia de água mineral fechadinha, e aquilo vai fazer barulho, essa criança vai estar já se estimulando a partir de som, a partir do contato que ela vai ter mais livre, da visualização que ela vai ter, né? Num ângulo muito maior, se ela estiver no colo. Ou seja, não precisa de nada caro para fazer essa estimulação. Até um chocalho com garrafa pet. Exatamente, bota um feijão lá dentro, mas aí tem que fechar bem, né? Porque senão a criança vai engolir, né? Agora, quando se acende um sinal amarelo para um comportamento ou mobilidade que não estão de acordo com a idade da criança, quando os pais precisam começar a procurar ajuda? Principalmente quando a criança estiver apática, né? Se ela estiver reagindo pouco, se você chama a criança, se ela te olha só quando você chama, já é uma coisa para você ficar atento, né? Porque uma criança, ela se guia pelo adulto, né? É o ponto de referência dela, é esse adulto, afetivamente e tudo. Então, se você vê uma criança, ela olha para a mãe com aquele olhar mais apaixonado do mundo, que a gente depois fica, ai meu Deus, esse olhar é uma paixão, né? Porque realmente conquista ali. Então, esse menino, esse bebê, ele vai procurar esse olhar da mãe, né? Para tudo. A mãe está lá longe e ele sai seguindo ela com o olhar. Se ele não segue ela com o olhar e se ele só olha para ela e ele está entretido olhando, parecendo que está olhando para o nada, e ai ele olha só quando a mãe chama, né? Já é um certo alerta. Isso a gente tem que ficar atento porque realmente ele pode estar desligado do mundo. E ai ele não vai receber os estímulos para se desenvolver e tudo mais. Agora, pode ser um alerta para que tipo de situação? Autismo? É, a gente pensa, digamos assim, que o quadro mais conhecido seria o autismo, mas tem outras situações também que geram essa apatia, essa... A gente chama, né, na psicanálise de essa desvitalização da criança, como se ela não tivesse ligada, né, ao seu referencial de mundo, que é o adulto, os cuidadores dela, né? Seu Mara, quando a criança precisa ser encaminhada para uma terapia infantil? Desde pequena, algumas crianças têm essa indicação? É a partir desse momento que aconteçam atrasos no desenvolvimento, né? Se ela teve um nascimento prematuro, né, a gente já supõe que ela vai precisar de uma estimulação precoce, né? Então ela vai ter que acelerar o desenvolvimento dela, para ela, digamos assim, entrar, né, no nível de desenvolvimento esperado, né, para a faixa de idade dela. Então a criança que está mais apática, que não está fazendo o olhar direito com a mãe, ou então não está falando, está demorando para andar, aí é um indicativo para pensar numa psicoterapia infantil. Muitos pais se preocupam que, ah, meu filho está demorando muito a falar, mas cada um tem seu ritmo, a gente sabe disso. Mas qual é o momento em que realmente pode estar acontecendo alguma coisa errada, o pai precisa buscar ajuda médica? Então, só a ausência de fala não é um fator tão preocupante assim, porque tem criança que ela é tão atendida pelos seus cuidadores que ela não vê necessidade de falar, né? Ela olha para um negócio, o objeto vem parar na mão dela, então para que ela vai falar, né? Então ela, às vezes, demora um pouquinho mais para falar. Ela precisa ser provocada. Exatamente. Então a mãe tem que falar o tempo inteiro com a criança, e também quando a criança estiver olhando para alguma coisa, a mãe se fazia de desentendida, entendeu? Falar, filho, o que é? O que você quer? Não estou entendendo. Aponta, fala, tal. Que aí você instiga a criança a falar, né? E nessa fase, senhor Mar, é importante também falar as palavras corretas, não ficar, por exemplo, dedeira, ao invés de falar mamadeira. A ideia é falar de forma correta já as palavras? Isso ajuda? Esse tati-bitati que a gente chama, né? Com o bebê, que não é nem o jeito da criança falar, é como o adulto fala, né? Que é um gu-gu-gu-gu-gu-dadá-dadá, né? Que as mães ficam repetindo, as avós, as tias, enfim, né? Ele não faz mal nenhum, mas é uma linguagem que depois a criança se acostuma com ela, né? Agora, isso de falar a dedeira no lugar da mamadeira, pepeta pra chupeta, papato pro sapato, né? É a forma que a criança entende os sons e vai reproduzindo. Então, se a gente falar correto, ela vai aprendendo e aí ela vai desenvolvendo a fala certinho. Agora, aquele cartão da criança do Ministério da Saúde, obrigatório pra todas as crianças brasileiras que nascem, é um termômetro importante pra acompanhar o desenvolvimento infantil? Sim, com certeza, né? Ele ali é a história de vida da criança, né? Então, é a história da saúde dela, da vacinação, das ocorrências que teve desde o nascimento, né? Então, ele é bastante importante, sim. Então, a criança precisa ser cuidada de forma integral, né? Em todas as áreas. A gente vai mostrar agora uma reportagem da TVNBR sobre o programa Criança Feliz do Governo Federal, que completou um ano e trata justamente da primeira infância. Vamos ver como ele tá funcionando na prática, olha só. O Criança Feliz pode ser definido como um programa que dá orientações sobre saúde, educação, cultura, garantia dos direitos e ações para a superação da pobreza. Erenilza, de 37 anos, é mãe de nove filhos. Ela conta que conheceu o Criança Feliz quando estava no hospital para dar à luz a pequena Bianca, hoje com apenas 15 dias. Ficou sabendo que os cuidados com a criança nos primeiros mil dias de vida são de muita importância para a saúde mental e emocional. De lá pra cá, ela já recebeu duas visitas do programa. E o que a monitora ensina ajuda a Erenilza a dar pra filha a oportunidade de se desenvolver plenamente. Eu não conversava com meus filhos, eu não tinha paciência de comunicar com eles, tirar aquela horinha pra eles, né? Agora eu tô tirando a hora pra eles conversar com eles. É incrível a abertura das famílias pro programa. Todos abraçaram o programa de uma maneira incrível, que você adentra a família e pode melhorar aquela família o que ela já tem de melhor. O Criança Feliz já tem a adesão de 2.615 municípios em todos os estados. E em cerca de 700 cidades, a visitação domiciliar já foi iniciada. O programa, que é voltado para crianças de até 3 anos beneficiárias do Bolsa Família e para crianças de até 6 anos que recebem o benefício da prestação continuada, teve investimentos de 300 milhões de reais em 2017. Para 2018, o investimento será de mais de um bilhão de reais. Até agora, são mais de 40 mil atendidos em todo o país. Essas crianças vão ter um desenvolvimento melhor, vão chegar na escola em melhores condições se seus pais chegaram, em termos de capacidade de aprender, vão ter mais escolaridade e no futuro vão ter uma renda melhor que a dos seus pais e vão ajudar a família a sair da pobreza. A primeira-dama e embaixadora do Criança Feliz, Marcela Temer, acompanhou uma visita na casa de Raquel e Simval. O mais importante é ver as famílias recebendo os visitadores. Eu quero registrar a importância dos visitadores do programa Criança Feliz. Eles são a força do programa e junto com as famílias que são beneficiadas. A curiosidade é ver a minha filha crescendo, mas evoluída, ficando para trás das crianças. Seu Mara, como a gente pode escutar os bebês e as crianças na primeira infância? Muitos não sabem nem falar, mas já sabem se expressar de alguma forma. Como a gente precisa ficar atento para essas expressões deles? Os adultos têm, às vezes, uma certa dificuldade em escutar. Eles gostam mais de já saber e prever o que está acontecendo com a criança. Mas um bebê, por exemplo, que não usa a linguagem verbal que a gente conhece para se comunicar. Ele vai chorar em algumas situações. O choro dele vai ser diferente em diversos momentos. A própria satisfação da criança, a tranquilidade dela, o sono. O sono de horas longas também. Esses fatores vão nos sinalizar que aquela criança está bem. Por exemplo, se a mãe vai dar o banho. Se essa criança é pequenininha, mas ela vai com as mãozinhas assim, cirradas, fechadas. Você tem que ver que talvez essa criança esteja com medo do banho. Talvez o banho anterior tenha sido um pouco mais invasivo. Então, você vai com mais cuidado. Vai fazendo uma massaginha na criança para ela relaxar. Ela vai abrindo a mãozinha. Então, é uma escuta, na verdade, de percepção. Até a linguagem corporal. É uma linguagem corporal, é o choro. E é muito importante que a mãe fale com a criança nessa fase. Ah, mas ele não vai me entender. Vai. Pode ter certeza. Ele não entende o significado da palavra. Mas ele vai entender a tonalidade com que essa palavra está sendo dita. E essa tonalidade vem cheia de afeto. E a fala da mãe com o bebê, para todas as atividades que a criança vai fazer, está colocando essa criança no mundo da linguagem. Mesmo que, se porventura, essa criança tenha nascido surda, ainda assim é preciso ser falado com ela, porque o surdo também entra no mundo de falantes. E é desse mundo que ele tem que fazer parte também. Então, ou seja, sempre a linguagem, sempre o olhar e sempre o contato corporal mesmo. A sensibilidade do adulto para tudo isso. Está certo? A gente vai precisar fazer um rápido intervalo e, na volta, vamos saber até que ponto as atividades oferecidas para as crianças podem ser um estímulo saudável para o desenvolvimento delas. É já, já. Não sai daí. Já estamos de volta com o NBR Entrevista e nossa convidada de hoje é a psicanalista infantil Silmara Schneider, o assunto Primeira Infância. Silmara, as crianças vão muitas vezes cedo para a escola, até a partir de quatro meses de vida, por alguma necessidade dos pais, como trabalho, por exemplo. Quais os reflexos dessa escolha na vida da criança? O que a gente tem que pensar, sim, é que essa escolha pode ser feita a partir de uma necessidade mesmo dos pais, por conta desse mundo contemporâneo. Mas se os pais tiverem a chance, a oportunidade de deixar os filhos meio período na escola e meio período em casa com uma pessoa de confiança que possa cuidar, é mais interessante para a criança. Ela vai ter um momento mais livre dela, de fazer a atividadezinha que ela quiser, brincar. Agora, algumas mães que têm essa possibilidade ficam com os filhos até, por exemplo, os quatro anos de idade, quando eles precisam ir para a educação infantil. Isso também é saudável para a criança? É saudável se essa mãe se dedicar a fazer a estimulação que a criança precisa, entendeu? Então, por isso que eu digo, a gente tem que pensar caso a caso. Não tem, eu não posso te dar uma visão geral. Uma receita de bolo. É, porque se eu deixar essa criança quatro anos com a mãe que fica lá no celular a manhã inteira nas redes sociais e o menino no cercadinho, é melhor ele ficar na escola. Agora, falando sobre o lado psicológico da ida desde cedo para a escola, até com meses de vida. Essa ruptura com os pais pode ser positiva ou negativa? Essa ruptura com os pais, ali por oito meses de idade, entre oito meses e um ano, é importantíssimo que ela aconteça. Outras pessoas precisam entrar na vida da criança. Ela precisa se desgrudar um pouquinho dos pais, dos principais cuidadores, principalmente a mãe. Vários autores apontam essa mesma fase, mas às vezes com nomes diferentes, conceitos diferentes. Por exemplo, o Piaget, que é um grande psicólogo do desenvolvimento, ele vai dizer que é a angústia dos oito meses. E é importante, então, que entrem outros personagens aí. É, que entrem outros personagens. Então, não seria só necessariamente ir para a escolinha, mas começar a sair um pouco daquele mundinho da mãe e do bebê. Porque que tipo de dificuldade a criança pode ter no futuro, depois da primeira infância, que são seis anos de idade, se ela ficar só com a mãe ali como numa bolha? A dependência emocional, né? O apego reativo, que a gente chama que é uma patologia. A criança não conseguir socializar, não conseguir fazer as coisas de forma independente, né? Isso vai aparecer lá na escola, na época da alfabetização. E sobre televisão, tem um limite de tempo que a criança poderia ficar em frente à televisão, mais saudável? A criança tem a atenção flutuante, que a gente chama. Então, ela está fazendo uma coisinha aqui, dali a pouco algo chama atenção ali, ela já vai querer fazer uma outra coisinha. Então, ela troca muito de atividades, né? Então, televisão, se você deixar o dia inteiro a criança na televisão, ela vai perder de se estimular com outras coisas. E ela nem vai estar prestando atenção em tudo, ela vai estar lá meio que hipnotizada por aquela imagem que fica lá piscando, né? Então, é melhor deixar menos tempo. A gente sabe que tem também, dentro da primeira infância, essa fase dos dois aninhos, mais conhecida como terrible two, né? É preciso muita paciência dos pais. É, a criança começa a ficar um pouquinho mais desafiadora, porque aí ela já adquiriu linguagem, ela já adquiriu pensamento simbólico, ela vai usar disso. É a fase do que a gente chama de personalismo. A criança está começando a desenhar seus primeiros traços de personalidade, então você tem que dar um pouquinho de autonomia para ela. Se eu amarei muitos pais, tem uma dúvida recorrente, que é a seguinte, até que ponto eu preciso oferecer atividades extras para o meu filho pequeno para estimular o seu desenvolvimento? Tem aí muita coisa no mercado, cursos de música, de artes, esportes, desde bebezinho até. Isso pode acabar virando um exagero, ao invés de estimular positivamente a criança, pode trazer danos à saúde da criança? Realmente, o mercado oferece muita coisa e os pais têm que tomar um certo cuidado para não se sentirem seduzidos, né? A estimulação necessária para a criança é tudo aquilo que coloque ela dentro da linha do desenvolvimento, onde ela consiga responder a demanda social que está aí, e isso é para todos nós, é inegável que uma criança não pode ser criada isolada do mundo, né? Então, dela poder falar, se comunicar, começar a aprender as atividades que são dia a dia, de escolinha, de jardim de infância, que ela possa interagir com outras crianças, brincar. Sem gerar uma sobrecarga e pressão. Sem sobrecarga. Se a criança começar a apresentar sintomas de irritabilidade excessiva, de dificuldade para dormir, ou até mesmo de terror noturno, que são aquelas crises que a criança acorda chorando, gritando, esperneando, ou que essa criança recuse comida, por exemplo, ou que a mãe, por exemplo, que hoje em dia tem sido muito incentivada a amamentação até mais tarde e tal, e que essa mãe não consiga desmamar a criança sem enfrentar uma crise e tal. Todas essas características, elas sinalizam que está acontecendo um excesso na vida da criança. Importante a gente dizer que nessa fase da vida, brincar é coisa séria, né? Seríssima. Antes da gente falar sobre isso, eu vou mostrar para quem está nos assistindo um vídeo da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal de uma série sobre o desenvolvimento infantil. É sobre brincadeira. Dá uma olhada. Brincar. Um giz, uma folha de papel e uma caixa de papelão. O que para nós são simples objetos, aos olhos de uma criança, podem se transformar em jogos emocionantes, amigos imaginários e aventuras pelo espaço. E é brincando que elas aprendem a dar sentido ao mundo. Pode não parecer, mas brincar é coisa séria. Enquanto se diverte, a criança exercita o corpo, a imaginação e interage com o universo que a cerca, transformando quaisquer objetos em brinquedos fantásticos. Uma simples bola motiva, atrai, socializa, trabalha a coordenação motora, as habilidades corporais e o movimento. O importante não é ter brinquedos caros ou em grande número, mas sim brinquedos adequados que proporcionem um grande número de experiências lúdicas. As brincadeiras também trabalham a motricidade, como andar, correr, subir e descer. E estimulam os cinco sentidos, tato, olfato, audição, visão e paladar, enriquecendo as descobertas das crianças. Logo nas primeiras semanas de vida, já é possível brincar com o bebê. Passar um paninho suave pelo corpo, olhar, conversar, cantar e contar histórias são algumas das maneiras de interagir com a criança, estimulando o seu desenvolvimento. Quando uma criança gosta de uma brincadeira, vai querer repeti-la várias vezes, o que não deve ser reprimido. Quando um bebê joga repetidamente os talheres no chão, está aprendendo sobre as leis da física. Assim como o Isaac Newton fez com a maçã. O tempo que as crianças se conectam às brincadeiras também deve ser respeitado. Apesar de coisa séria, brincar não precisa ter a interferência constante de gente grande. É importante que os pais e outros adultos participem com atenção e afeto. Mas as crianças podem e devem brincar também livremente, sozinhas ou entre si. Assim, as crianças podem curtir esse momento tão espontâneo e alegre, ao mesmo tempo em que se desenvolvem plenamente, tanto física quanto emocionalmente. Por serem tão importantes, esses momentos das crianças precisam ser valorizados por todos. A sociedade deve se empenhar para ter o maior número de espaços lúdicos possíveis, garantindo a toda criança seu direito de brincar em ambientes adequados e seguros. Então, Silmara, brincar de fato é fundamental para o desenvolvimento da criança? Na psicanálise, assim como em outras abordagens também, se considera o brincar fundamental, é a fonte maior de aprendizado da criança. A criança já nasce lúdica, e o lúdico é o brincar. Então, ela já nasce nesse mundo buscando os objetos à sua volta, buscando conhecer esses objetos. E isso, ela vai aprendendo de uma forma lúdica, espontânea, até que ela começa a brincar direcionada também. E a brincadeira pode, inclusive, evitar dificuldades de aprendizagem? Sim, com certeza. Porque no brincar, por exemplo, a gente tem o brincar do bebezinho pequeno, né? Que é a fase que a gente está também falando, né? De zero a dois anos, vamos supor. A gente chama de jogos funcionais, é a brincadeira com o corpo. Você já viu o bebê chupando o pezinho, ou mordendo o dedo do pé, ou a mãozinha? Que eles ficam muitas vezes brincando. É aquela fase oral, né? É, mas eles brincam, e é uma fase oral e uma fase corporal também, né? A gente chama de sensório motora, né? Então, ele está aprendendo os movimentos e está aprendendo a sentir as coisas através do corpo. Então, ele brinca de rolar, ele brinca com os lábios, ele brinca com os pés, com as mãos, né? Aí, o adulto vai acrescentando coisas nesse brincar funcional com o próprio corpo da criança. Aí, o adulto vai e coloca um chocalhinho, coloca um outro bichinho, um móveli para ter um som. E isso é um acréscimo, um a mais nessa estimulação. E que é excelente para o desenvolvimento da criança. Mais tarde, a partir de dois anos, o brincar vai ser na área da fantasia. O brincar de princesa, o brincar de Homem-Aranha, de Batman, aquelas coisas que as crianças adoram, né? Aí, vem uma terceira fase posterior, que são o que a gente chama de jogos de fabricação. Que são aquelas coisas de montar, de inventar, de construir, que é importantíssimo também. E cada uma dessas fases, desses tipos de brincadeira, eles desenvolvem alguma coisa na criança. Auxiliam no processo de aprendizagem. E aí, em um momento da vida, a gente acaba perdendo esse vínculo com a brincadeira. E quando a pessoa se torna pai e mãe, volta a essa fase. É, porque não deveriam perder. E os pais precisam muito brincar com os filhos também. É fundamental. Certo. Bom, o nosso programa já está quase chegando ao fim. Mas, queria que você deixasse uma mensagem para os pais que estão nos assistindo, os professores, pessoas que cuidam de crianças. Que dica você daria para estar atento ao desenvolvimento infantil? Em primeiro lugar, os pais têm que ser pais eles mesmos. Dentro do pensamento deles, dentro da personalidade que eles têm. Eles precisam também viver, trazer de novo um pouco a experiência de filho que eles foram também. E somar a isso, aos novos conhecimentos que eles vão adquirindo. E que eles têm um total segurança de que não existe a regra certa ou a regra de ouro para cuidar de um filho, para criar um filho. A gente vai viver muito um processo de experiência. E cada experiência é singular. Cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento. E cada pai e mãe aprende a ser pai e mãe também nessa experiência prática com o filho. É uma troca. Então, quando nasce um bebê, nasce um pai e uma mãe também. Claro que eles vão se sentir inseguros muitas vezes. Eles vão se sentir com dificuldades. Eles vão pensar, meu Deus, vou deixar morrer. Não vou dar conta. A sensação quando você pega um bebê recém-nascido é que você não vai dar conta de cuidar daquela criaturinha. Mas você vai. Mas tem que ter muita confiança. E a primeira coisa que os pais têm que fazer é transmitir para o filho essa confiança. O pai e a mãe têm que dizer para o filho o que fazer. E não esperar que o filho, com dois anos de idade, tome a iniciativa sozinho. Não, ele vai sair das fraldas quando ele quiser. Não, ele vai sair das fraldas quando você tirar ele das fraldas. Ele precisa dessas regras. Ele precisa da regra e da referência. É o ponto de referência ao pai e à mãe. Com certeza é um assunto muito rico, mas a gente está chegando ao fim. Agradeço muito a sua participação aqui na NBR Entrevista, sua mãe. Então, tá bom. Eu que agradeço a oportunidade. Como eu tinha falado no início, eu gosto muito de falar nesse assunto. Se você me deixar, eu vou até de noite. Imagina, vamos ter outras oportunidades. Então, tá bom. Obrigada. Bom, e nesse clima de brincadeira, de aprendizado, a gente vai chegando ao fim. Se você perder um trechinho desse programa, pode sempre rever lá no nosso canal no YouTube. A gente também conta com a sua sugestão de pauta, de entrevista. Manda um e-mail para a gente, para programasnbr.com.br. Te vejo no próximo NBR Entrevista. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho